E no meio da bagunça, olha o que chegou aqui. O bolinho pra gente cantar um parabéns pro João. Como sempre, é da Carola. E eu pedi, faz um bolinho simples, faz uma coisinha simples. Eu sempre deixo na mão dela, tá, gente? É ela que desenvolve. Olha o bolinho simples que ela fez. Olha isso daqui. Não tem explicação, né? Eu falei pra ela assim, ó. Sério, ela é demais. E esse aqui é o nosso sabor favorito aqui em casa. É a massinha branca, né, de baunilha. Aí o recheio com brigadeiro branco. E a geleia de frutas vermelhas, que o João pediu bastante geleia. Então ela ainda fez bem do jeitinho que ele pediu. E olha isso daqui. Se não dá até dó de comer, gente. Tão perfeito que é. Carola, tu é um presente na nossa vida. Muito obrigada. E aí Oi Ai! Ai, meu Deus! Oi! Oi, quer tomar mais? Tá. Tive que vir com a Sara aqui no apartamento vazio pra tomar banho, porque não voltou a água lá ainda, acreditem. E ai eu também ia ficar sem tomar banho, tadinho, mas eu e a Sara precisamos. Ai, vem com a sacola, não tem mais nada aqui, só tem piso, e tem eco, eco, ah! Tô tendo nada, tadinho, enfim, vamos lá, gente, que função?